O Leandro Cabanheiro trabalha no tratamento de animais no município de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul e sempre participa de eventos de exposição e competições de gado, principalmente da raça muhai-grei. A gente mostrar a importância que o agro tem para nós da produção de alimentos, nada que afeta o meio ambiente. Tudo que a gente faz é sempre buscando qualidade, tanto dos animais, desde o começo do processo até o final. Sempre procurando o melhor e isso aí é muito importante. E muitas pessoas não entendem esse nosso lado. Aí a gente está sempre procurando, a gente sai principalmente para mostrar os animais, qualidade e a nossa função e a função da pecuária. Nesta semana, os criadores e produtores da região e até mesmo de fora do estado, como o Leandro, estão participando da feira agropecuária de Tubarão, que teve início na manhã desta quinta-feira. O evento, que promete atrair muitos visitantes, conta com atrações voltadas para o agronegócio. Precisamos ter bastante exposição e comercialização de produtos, a gente tem a participação de diversos negócios aqui no nosso evento. Nós estamos aí em torno de 70 negócios participando aqui do nosso evento. Nós teremos também exposição de animais, nós teremos comercialização de animais, nós teremos comercialização de produtos também, tanto da parte do agronegócio como também de modo geral. Com relação aos animais, hoje a gente está vindo com uma genética muito superior. A gente vem com um padrão de animal diferente de várias regiões do estado. A gente procurou focar muito no que o mercado consumidor de fato procura. A gente especializou muito em animais com cruzamento industrial, que a procura é muito grande e se agrega valor. A Feira Agropecuária de Tubarão é realizada desde 2018 com a exposição em leilão de animais, gerando cerca de um milhão de reais em negócios. Por causa da pandemia, o evento foi realizado de maneira virtual durante dois anos. E no ano passado, a programação presencial foi retomada, movimentando em torno de quatro milhões de reais. Para essa edição, a expectativa é ainda mais positiva entre os organizadores. Isso para nós sempre foi um grande sonho. O nosso objetivo, com relação à fundação da associação, era de fato a gente ter uma vitrine para poder comercializar os nossos animais. Porque nós tínhamos dificuldade de comercialização. Então, com toda a criação da associação, e o fomento, e o incentivo aos produtores, está fantástico. A expectativa é muito boa. Durante os três dias de evento, ocorre também a Feira da Agricultura Familiar com produtos direto do campo. Uma forma de expor o trabalho desses produtores e fomentar o setor. Na verdade, é um bom exemplo do resultado que a gente vem tendo. Ano a ano, a gente vem, na verdade, em vista dos outros anos, a gente vem tendo um crescimento considerável até, no resultado econômico, que a gente pode estar notando no final do evento, quando a gente faz o levantamento. E isso mostra a força do nosso setor, junto, em crescimento. E a gente também, como a gente é de Tubarão, que eu falo, Tubarão ainda é a nossa casa, né? Onde a gente mora e reside. Então, a gente sempre tem esse pensamento de poder crescer e levar esse município a aumentar também. Então, isso é onde influencia. A gente acaba podendo fazer com que pessoas que, às vezes, nem sabiam o que tinham aqui no município, aquele empreendimento, acabam conhecendo e vendo que existe esse empreendimento aqui, né? A feira ocorre no Centro de Treinamento da Epagre, no bairro São Martinho, e conta com uma programação movimentada, que busca proporcionar um momento de troca de experiências e levar informações importantes aos produtores locais. Como faz parte do dia a dia dos produtores, muitos produtores têm bovinos em casa, né? A gente quer fazer com que eles tenham maior conhecimento para utilizar as melhores tecnologias, para eles poderem ter uma maior produção, ter rentabilidade com isso, né? E também, assim, tem produtores que eles buscam tecnologia. Então, quando a gente está trazendo essa tecnologia inovadora, eles nos auxiliam a buscar mais, né? É desafiador, mas é muito prazeroso e nós ficamos muito felizes que nós podemos, enquanto a Epagre, oportunizar dentro de um espaço da Epagre, estar junto, né? Com os produtores rurais.